Venenosa, eee, é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, cruel E no corral, a bagunça Oi, vim chegar A mesma música de ontem, não? Tudo bem? A mesma música de ontem Oi, pessoal de casa Quem tá cantando aí? Boa tarde, você tudo bem? Boa tarde, estou joia Quem tá cantando? Se eu me puxijar, não agarrar, não vai dizer assim Fernandes, peraí Agora, segura essa música aí, agora vamos falar dela Agora eu vou falar dessa música. Tudo bem com você? Tô joia. Olha, gostei. Verde militar, como é? Verde musgo? Militar. Sei não o nome de som. Vem cá, Jaca. O Antônio. Sabe quem tá cantando, Guimar? Você sabe, Alessio? Não sabe. Você sabe, Jaca? Pesadinha? Fernando Pesadinha. Aumenta aí, Antônio. Vai lá. Fernando Pesadinha. Nunca ouvi falar. De onde que é, Antônio? Do Rio Grande do Norte? Já vou montar um fã-clube. Hashtag fã-clube. Amo o hashtag Fernando Pesadinha. Rio Grande do Norte, é? Parabéns, Antônio. Parabéns. Gostei. Fernando Pesadinha. Fernando Pesadinha. Adorei. Será que o Fernando Pesadinha poderia tocar... Peraí, coloca a figura aqui pra gente. Seria... Mas com a ex ou atual? Então, na verdade, aqui todo mundo é famoso. Ele estaria namorando uma menina que é ex de um famoso e ele é ex de uma famosa. Mas a ex teve que voltar pra ele. A famosa, ela tá curtindo as coisas dele lá, dando a entender que tá afim do cara que quer voltar. Peraí, vamos entender a história. Ele hoje está, digamos assim, numa fé, num namorico. Oficialmente, ele tá solteiro, né? E tá saindo todos os dias com uma outra solteira. Mas a ex dele tá, digamos assim, stalkeando. Tá stalkeando, tá curtindo, tá comentando. Lindo! Adorei! Gente! Você vai saber quem é daqui a pouquinho. Daqui a pouco você vai descobrir quem é esse famoso e que história é essa. Agora, será que no mundo animal também o pessoal tá... Aumenta o Fernando Pesadinha aí. Vamos lá, vamos perguntar se a Nini gostou? Vamos lá, Nini. Oi, Nini, tudo bem? Ah, gente, que pau, gente, quarta-feira. Tudo bem, Nini? Boa tarde. Fernando Pesadinha. E todo mundo dançando mole, mole. O vento é boa, no rio, no cano. Saio rasgando o salão do meio, no cano. E de repente se eu me puxijar, no agarrado, vem dizer assim, tu tá aqui. Ô, papo, aí, tá bom, Antônio, obrigado. O Antônio, o Antônio lá do Maranhão, né? Ele traz essas modas tudo do Nordeste pra nós, né? Vamos dizer assim, quem sabe o Fernando Pesadinha poderia fazer uma parceria com ele. Só que ele tá preocupado, não é com a música, com as unhas. Dá uma pisadinha ali, dá problema. Leonardo, o que ele tá fazendo com as unhas? Ele tá fazendo a unha, você tá parando o casco. Ah, é? É. E aí, o que que acontece? A gente sabe que é o Leonardo pela voz, espera essa batata da perna aí, porque quem joga futebol expõe essas batatas aí. Tem tempo, não é conhece, né? Que não é fã, mas vamos ver a bagunça que ele fez aí com a pessoa. Até o Leonardo tá nas arroba, vamos embora lá. Eu e Tânia lixando os cascos, né, Tânia? É. A Tânia ficou dois meses sem vir aparar meus cascos. A minha unha tá parecendo as unhas do Zé do Caixão. Graças a Deus hoje tá arrancando lasca aqui, saindo fumaça, mas a gente tá aí, na limpeza. Vamos limpar os pés, meu povo, seus pés, pôde. Outro esse conselho do Léo, gente. A roupa por quê? Ele ganhou essa... Não, o Leonardo não precisa disso, não. Não precisa disso, não, mas tá divulgando a amiga, né, que foi na casa dele, prestou serviço a sua assistência, né? Como é o nome da amiga dele? Cida, não é? É Cida. É Cida? É. Cida, um beijo pra você. Vem fazer a nossa ideia também. O batatão da perna, né? Eu também tenho a batata grossa. A minha perna é fina, mas a batata é grossa, né? Não posso comentar o assunto, vamos para a próxima notícia. Próxima. Como sim? Como sim? Eu vou falar da batata da perna do Leonardo, eu já passo um sufoco com esse Leonardo na minha casa, você tá doido? Pode falar nesse nome não. Mas também o Jornal da Boa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando da família do Leonardo, né? Vamos, que tem muita fofoca sobre essa família que a gente ama, né? Enfim, a Jéssica tá realizando o grande sonho dela, que era conhecer a Disney, o Orlando, e que ela ganhou através aí do programa do Faro. E olha só as fotos, você vê a felicidade no olhar dessas duas crianças, felizes da vida, estão hospedados numa casa bacana, estão lá com o Noah, todo mundo feliz, conhecendo esse conto de fadas, né? Tá pegando uma chuvinha, mas até pra pegar a chuvinha ela faz pose. E fica chique. Chique. O Noah também tá muito feliz, né? E aí a gente fica feliz também, porque ver pessoas felizes faz bem pra alma e a gente fica todo mundo contente. Inclusive teve uma pessoa que comentou bem assim hoje, o Ai, o Ai, quem tá bancando essa viagem porque até esses dias vocês não estavam sem grana, pobres, sem dinheiro? Rapaz, foi logo cedo, eu fui lá e comentei lá um trem, aí o Sandro falou que ele nunca foi pobre, que pobre é um estado de espírito, o que ele tá passando é um momento sem dinheiro. E aí as pessoas falando, né, que nem acompanha o casal pra tá dando opinião, que se acompanhasse saberia de onde saiu essa... É, eles ganharam do programa e tudo mais, né? E a Jéssica deve ter alguma pensão, alguma... Tomou de sair. O Leonardo deve colocar alguma coisa na conta dela por mês, né? Tem sim, ela coloca, ele coloca um dinheiro a ela, inclusive ela deu uma entrevista ao Loares pra Lady Fontenelle, Antônia Fontenelle, a ex-milha do Marcos Paulo no canal no YouTube dela, é uma entrevista bombástica. A Jéssica disse o seguinte, que o pai dela ajuda ela financeiramente, óbvio que ela gostaria de trocar esse dinheiro pela presença dela, pela presença dele, inclusive, antes as pessoas falarem que ele abandonou ela, que quando o Noah ficou na UTI, ficou na UTI do Albert Einstein, nenhum plano de saúde dela cobriria, quem pagou foi ele e que ela ama muito ele. Mas em relação a ele não ter ido no casamento, enfim, vamos ter uma resposta oficial da própria Jéssica. Vamos ouvir. Vamos assistir. Por que que o Léo não foi? Eu acho que isso é uma grande pergunta do Brasil inteiro e que agora você vai esclarecer isso sem edição, sem peguiça, sem sensacionalismo, sem nada. Então, Antônia, do fundo do meu coração, você me perguntar por que seu pai não foi, eu não sei te falar o motivo, eu não tenho esse motivo, do fundo do meu coração, eu não sei o motivo. Só que eu respeito ele e muita gente acha, ah, você ficou sentida, você ficou triste, é claro que na hora eu fiquei triste, mas foi uma coisa que não me fez muito mal, aquela coisa que, ai meu Deus, sabe, parece que eu já tava, Deus já tava confortando o meu coração. É, sim. Foi surpresa pra você? Você me disse, foi surpresa pra você? Sim, foi surpresa pra mim, só que assim, como meu pai, meu pai é uma pessoa que assim, que ele gosta muito do íntimo dele, sabe, de estar junto com os amigos, porque quando pensa meu pai em um lugar cheio de gente, ele não pode ir no shopping, não pode. Sim. Ele não anda. Então, é por isso que às vezes ele não vai, não foi no aniversário de um ano, do Noah, nem da Maria Sofita, ele acaba que não vai nos lugares por isso, pra evitar essa confusão e pra evitar que ele seja a estrela do lugar, entende? Porque, querendo ou não, ele é uma estrela. Mas então eu tento pensar por esse lado, eu não sei o motivo, não sei te falar, não sei falar pra você. Só que o motivo mesmo eu não sei. De verdade. Não sei. Mas eu perdoo e eu entendo. Eu entendo, eu tento entender. Entende? E na verdade, assim, eu acho que também poderia ser um problema de agenda, poderia... O Leonardo, assim, ele sempre foi meio que... Agora na rede social que ele tá se soltando mais, ele era mais avesso a expor, tanto que a Apoliana, a esposa dele, ela aparece muito, ele expõe ela muito pouco, né? Verdade. Inclusive, ela recebeu recente um convite pra participar de um grande programa de TV, participando na entrevista, ela explicou porque ela não quis. Inclusive, a única festa que eu lembro do Leonardo ter ido foi na formatura da Leandra, né? Ele não foi no aniversário da Maria Sofia, que é filha do Pedro Leonardo. Eu fui no casamento de um sobrinho dele, também ele não foi. Então, assim, já vem uma história, né? Ele não gosta de festa. Eu, particularmente, eu tinha minhas dúvidas se ele realmente iria. Ela disse que ficou meio surpresa, mas no fundo ela sabia. Mas ela disse que ama muito o pai, que... Enfim, a gente entende. Só que pra muita gente não colou bem essa justificativa, mas enfim, ela tá resolvida, já perdoou e é isso que importa. Um abraço, Leonardo. Ele gosta dos amigos, o futebol, a roça, a pescaria dele, isso é que é bom, né? Eu acho que ele não se sentia bem. Agora, o Leonardo já fez aquela foto que virou mania aí na... Não, mas eu vou fazer pra ele. Vai fazer pra ele? Eu vou. Então, é o seguinte, vários telespectadores estão mandando essas fotos aí do... Baby Face, que chama? Baby Story. Baby Snap. Snap. A Eliane Rosa mandou a dela. Enche a tela. Enche a tela aí. Ai, que desculpe. Gente, adorei, gente. Explicando sobre essas pessoas. Olha aí, beijo. Eliane Rosa. A gente pediu pra você ir de casa enviar pra gente e aí nós vamos mostrar algumas. Olha lá, ela que linda. As características não mudou muito, né? Tem mais? Fofa, tem mais gente. Que agora a próxima? A Letícia Batista. Letícia Batista. Que linda. Será que não é a irmã dela? Esse aplicativo parece que aumenta o rosto da gente, não? É, as bochechas, aumenta bastante. Ó, daqui a pouco tem mais e você pode ir mandando, né? Vai mandando aí para o WhatsApp do Balanço, que é o 982 22 0016, tá bom? Isso aí. Vamos continuar aqui na Hora da Venenosa. Na próxima terça-feira estreia, né? A nova novela da Record TV topíssima. É mais que top, é topíssima. Topíssima, meu bem. A história tem como tema central o romance de uma empresária jovem e poderosa com um taxista. Vamos ver. Cenários modernos, figurinos superatuais e uma linguagem do dia a dia das pessoas. A nova novela da Record TV vai fazer o público pensar sobre temas da rotina de qualquer brasileiro. A novela trabalha com personagens do bem que usam o poder, o exercício do poder, como o delegado André usa o exercício do poder para proporcionar o bem à sociedade, como você tem os pilões, que usam do tráfico, usam de qualquer jeito para exercer o poder, para atender uma demanda pessoal. Topíssima também terá diálogos muito divertidos. É pra contar. Principalmente quando o experiente Eri Johnson estiver em cena. Ela dá nota pra tudo. Eri está muito à vontade para interpretar dois personagens bem diferentes. O policial Edevaldo, que quando se infiltra em investigações sigilosas, vira o personal style Pierre. O telespectador, que vai estar acompanhando a novela, vai estar vendo que ele está fazendo de conta que é um personagem que ele não é. Entendeu? Então não dá pra só... Ai gente, vamos! A frente da delegacia, o ator Sidney Sampaio. Ele é um policial bem competente, bem empenhado, honesto. Então ele vai fazer de tudo aí pra colocar esses bandidos atrás das grades. Os personagens da principal história de amor da novela vão circular muito por aqui. Este é o cenário da comunidade do Vidigal, que fica na zona sul do Rio. Tudo aqui foi construído, levando em conta os mínimos detalhes. Olha só! Uma casa bem pertinho da outra. Escada do lado de fora, sem corrimão. Ruas estreitas. Embora não seja, parece tudo muito real. Olha só! Aqui é a borracharia. Tem até essa mesa de xadrez. A mesma que tem lá na subida do morro. Aqui, um taxista que leva uma vida simples vai se apaixonar por uma mulher rica e poderosa. A topíssima! Os atores Felipe Cunha e Camila Rodrigues vão passar por muitas situações inusitadas até se entregarem à paixão de Antônio e Sofia. A Sofia só está acostumada com esse status de poder, de luxo, de dinheiro, né? E, na verdade, tudo isso cai por água abaixo quando ela conhece o verdadeiro amor da vida dela. Uma novela fantástica, feita com muito carinho pra vocês, que a gente vê na telinha da Record. Olha, essa novela, gente, pelo que a gente já viu aí, vai ser top, topíssima. Sabe o que eu gostei de ver? A eterna Juma Marroa em um personagem contemporâneo, na atualidade, que é a Cristiana Oliveira. Linda! Eu amo aquela atriz. Aquele olhar dela é sexy, né? Aquele olhar meio extrábico, assim, é sexy. Ó, próxima terça, estreia topíssima aqui na tela da Record TV. Você não pode perder de jeito nenhum. Ansiosa, gente. Agora, vamos falar de peitões? Eita nóis! Turbinados! Meu povo tá nos arrumados. Quem é que tá turbinando aí? Na verdade, duas, né? A Luana Piovani trocou, a Andressa Suíta, esposa do Gustavo Lima, também trocou. E olha só, a Andressa, eu acho que ela botou umas arrobas lá, né? Acho que ela fez uma permuta, porque ela divulga bastante o médico. Aí, mas vamos ver a Andressa, né? Linda, maravilhosa. Porque, segundo ela, ela teve duas gravidez, né? Gravidezes, que fala? Enfim. Gravidez, né? Teve dois filhos. E aí, deu aquela murchadinha, né? Deu aquela murchadinha. E ela foi lá... E deu aquela puxada. Recalcitada. Aumentou os MLs? Terminou. Trocou a prótese, deu uma puxada nas pelanquinhas. Olha aí. Tem vídeo? Tem a prótese. Porque, ó, tem o peitinho ali, ó. Falei que eu quero aquele ali, inclusive. O que nós vamos usar? Não tô aumentando mais. E voltei a trabalhar. Minha rotina de trabalho já tá intensa. E eu senti a necessidade já de trocar. E depois eu vou contar mais pra vocês. Tô indo, gente. Ó, eu já tô sem maquiagem, toda descabelada. E depois eu volto pra contar o resultado. Gente, já operei. Tô ótima. A cirurgia foi super tranquila e rápida. Peraí, mas ela sai da sala de cirurgia com esse rosto lindo? Sim. Andressa Suíta, meu amor. Plena. Até descabelada, você é linda, viu? Ela fica topíssima. Ai, que tuto. E enquanto ela tava lá, cadê as crianças? Quem tava com as crianças? O Gustavo. Olha que lindeza. Ela mesmo que postou, porque ela recebeu esse vídeo. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Olha o grude do Caprião. Piu, piu. 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 Olha isso, gente. Lindos demais esses meninos, né? Demais, né? Parabéns, Gustavo Lima. Parabéns. Muito lindo, muito bem feito. Sobe fazer, Dini? Acredito que sim. Que tem um charme. Que tem a manha do nego. Gustavinho, né? Mas também o DNA dos dois lados aí, né? Tem muita beleza junto. Ah, Gustavo. Ó, vamos a mais fotos agora da... Vamos. Falar nisso. Você fez um sucesso ontem com seu Babysnap. Gente, foi mais comentado. Fiquei feio com aquele Babysnap. Todo mundo comentou. Meu Deus do céu. Não, ficou lindo, olha. Você é lindo. Agora, o Will Rosa mandou pra gente. Manda aí o... O Will. Coloca aí na tela. Will, você é outra pessoa, rapaz? Deu uma melhorada, hein, rapaz? Deu até uma... Ficou mais moreninho aí. Tu acha que é duas pessoas, hein? Não, esse aplicativo não gostei dele, não. Né? Parece que tá piorando as pessoas. Eu acho que é o filho dele. Parece o filho dele? Não, eu acho que esse aí é uma pegadinha. Acho que é o filho dele. Tem mais um? Quem mais mandou pra gente aí? Quem? Lucimara. Lucimar Vieira. Lucimar Vieira? Beijo, Lucie. Ficou bonita. Arrasiane, mulher. Mas prefiro hoje. Ah, hoje tá melhor, né? Tá melhor. Parabéns, viu, Lucimar? Tá. Vai mandando o seu pra gente aí, tá bom? Olha, e gente, é o seguinte, toda vez, você que é repórter também, Jaqueline, sabe disso, toda vez que a gente chega numa delegacia da mulher pra fazer uma matéria de violência doméstica, aquela coisa, sempre os acusados, os homens, ah, mas isso é mentira, ela provocou, ela que se cortou, ela que se feriu, ela que caiu pra me prejudicar. A gente sempre ouviu essas histórias, a gente achava que era só conversa fiada de criminoso. Só que a ex-Paquita acabou colocando, infelizmente, colocando em xeque essas denúncias de violência doméstica. Tô chocada. Exatamente, inclusive a gente sabe de casos, né, de invenções, de pessoas assim, enfim... Mulheres que inventam denúncias. É, não vamos entrar nessa polêmica aí, mas que tem, tem, e alguns casos é possível provar, né, e nesse caso aí, olha só que tá dando ruim. Ah, todo mundo sabe, né, todo mundo acompanhou aí que a Ana Paula, ela teria sido agredida pelo marido no mês passado, mas agora saiu um vídeo dela se cortando e aí o que acontece? O quê? Não acredito! Ah, a casa caiu, porque ela tem um grupo de WhatsApp com a Xuxa, né, a Xuxa e as demais Paquitas, inclusive a Xuxa na época deu total apoio, ofereceu segurança, a casa dela apoiou, e agora ela ficou com tanta vergonha de encarar a Xuxa que ela saiu desse grupo, saiu desse grupo e disse o seguinte, errei, mas não errei 100%, apenas ampliei o problema e estou arrependida. Eu ampliei, ou seja, ela disse que realmente foi agredida, mas ela foi lá dar uma ajudinha. O advogado que tava no caso abandonou o caso e ela disse o seguinte... Abandonou porque ele falou que ela mentiu, né, inventou essa história, né. Ele disse que ela não quis fazer exame de corpo de delito porque tinha passado da hora. Porque na verdade, só pra você que não tá acompanhando esse caso, ela denunciou que foi agredida, aquela coisa toda, pedindo medida protetiva, depois um vídeo lá do condomínio que ela mora mostrou que ela sentou na calçada e começou a se cortar para incriminar o companheiro dela. Agora o novo advogado disse que ela tava se coçando. Coçando? Aham. Fazer o quê? Meu coceira foi em mim agora. Fazer o quê, né. Vamos fazer o seguinte, olha, durante todo o dia tem muita coisa bacana aqui na tela da Record TV Goiás e durante a noite também. Tem, tem muita programação aqui, é 24 horas de muita programação boa pra vocês, mas quem vai trazer detalhado sobre a nossa programação é ela, Juliana Pertilli. Oi gente, é quarta-feira e a Record TV Goiás movimenta a sua noite com uma programação pra lá de especial. Às 7h45 você já sabe, né. Tem a Terra Prometida, a novela que mostra a saga de um povo e que está nos últimos capítulos. Josué, nem pense em nos atacar. Você se rende e me entrega a vitória agora e o Aruna morre. Nesta quarta às 7h45 da noite, a Terra Prometida. E a mulher mais comentada do momento chega nesta quarta com muita disposição pra suas maldadezinhas. é Jezabel, às 8h45. Estão escondendo o profeta Baltasar. Leve-nos ao palácio. Estão todos presos. A gente acabou de ter uma filha? É o meu! 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 Imparcial! E aí, conta pra mim, você também não consegue perder nenhum episódio de Power Couple Brasil? Hoje tem mais discussão, intriga e disputas entre os casais. Essa eu não fico sem assistir. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. Gente, hoje tem o reality mais gostoso da televisão. É o Top Chef Brasil. Qual será o desafio para os participantes? Não vai perder, hein? A batalha dos restaurantes. É lá, meu! O que vocês tivessem fazer? Vai se transformar na batalha dos erros. Top Chef! E pra gente que acompanha todos os dias, hoje tem mais um daqueles episódios imperdíveis de Chicago Fire. Os heróis contra o fogo. O último andar está ruim. Eles têm coragem para enfrentar o perigo. Episódio inédito. Então tá logo! Chicago Fire. Heróis contra o fogo. É isso aí! Fique com a gente! Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigado! Obrigado, Juliana Pertilha, trazendo as informações pra gente. Um abraço para o Adriano Cossack. O Maurício tá lá em Caldas Novas. Diz que Caldas Novas para aqui pra acompanhar o Balanço Geral. Um beijo pra você de Caldas Novas. Que tuto! Adriano Cossack, um abração pra você, tá? Beijo! Falando em Power Couple... Power Couple tem babado. Ontem o Marcelo Tchacabum. Temos do Tchacabum, hein? Nós somos Tchacabum. Ah, é bom demais as músicas do Abado Tchacabum. Adogo animado pra cima. Festa tem que ter Tchacabum. Saíram? Saiu a Eliana Costa mais o Marcelo Tchacabum. Eles não resistiram aí. Eles tiveram um desempenho muito ruim, né? Não conseguiram vencer praticamente nenhuma prova. Parece um casal que não é tão entrosado assim, não, né? Tiveram algumas provas lá que eu... Também não senti. Foi a banda Tchacabum que lançou a Graciane do Belo. A esposa do Belo, sabia? É. Tem música do Tchacabum aí, então? Foi o Tchacabum aí, gente. É bom demais. Nós somos Tchacabum. Esposta de Belo. Então, na verdade, assim, o casal saiu fora. Saiu fora, né? Eles, durante toda a atração, eles só conseguiram acumular 30 mil reais. Fracos, né? Não conseguiram. O que é que derrubaram eles? Foi a torcida da... Ai, que massa! Olha a onda! Olha a onda! Bom, mas então, eu acho que esse casal, Nini, eu acho que não tinha muita química, né? Tinha algumas provas, assim, que parece que não conhecia bem o outro, não. Pode até ter a química, mas não tava entrosado, gente. Nananina, nananã. Não ensaiou direitinho em casa, né? Nananina, não se prepararam, não. É, pois é. Aí, quando eu falo ensaiar, é no sentido, assim, de ficar fazendo pergunta, o que você gosta de fazer, vamos lá, vamos fazer uma academia pra ficar mais forte, enfim. Só que aí, o que que acontece? O que derrubou ele foi a torcida da Nicole com o Marcelo Bim, que tá muito forte aqui em casa. Gigante! Agora, os amigos lá, os outros casais, se uniram pra pegar a Nicole e o Marcelo. Inclusive, ontem, depois da eliminação, o assunto mais buscado na internet no Brasil era. Foi o Power Camper Brasil. Exatamente. Porque tá top isso. Inclusive, desbancou aí, Schella, o Simone Simari, os assuntos mais comentados da semana aí. Twin topics, meu bem. Então, assim, tá imperdível. Você que não assistiu ainda, vale a pena. E eu vou falar, cada um tem que ter sua torcida, né? A Nicole tá brilhando, mas você pode escolher seu casal. A minha é pra Nicole. Pronto, falei. E o Bimbe já esteve aqui com a gente, um amor de pessoa, gostei dele. Um abraço aí. Vamos continuar acompanhando, então. Agora, tem um aniversário aí envolvendo quem da dupla Zé Neto e Cristiano. Isso, o Cristiano da dupla. O Cristiano, né? O Cristiano, né? Isso. Comemorou o aniversário da filha. Olha que festa maravilhosa. Olha que coisinha macotecute, gente. Já, já. Exatamente. Ela que é filha da Paula Vacari, que é uma digital influencer. Olha o Zé Neto. A festinha de dois anos de idade, o Zé Neto, ele é padrinho dela, né? E aí, o que que acontece? Eles fizeram essa festa aí com o tema de marcha e urso e foi um sucesso. Essa menina, ela é tão fofa, tão, mas ela é filhosa. Será que eu vou falar? Tão linda. Só que aí, ele ganhou um presente, Aloares. Tem dois anos que ele ganhou um presente. Olha só esse presente. Põe o próximo vídeo pra gente ver. Olha lá, Aloares, esse presente que ele ganhou. O que que é isso? O que que será? Atenção, atenção. Oxi, meu Deus! Ele disse que tem dois anos que ele ganhou esse presente, que a vida dele mudou, que ele é muito mais feliz e agora comemorou o aniversário, né? Comemorou o aniversário dessa princesa linda, maravilhosa e teve mais aniversário, viu, Aloares? Quem? Oxi, meu Deus! Vamos ver o próximo vídeo. Mano Walter, cantor alagoano, que é sucesso aí, né? Comemorou o aniversário da noiva. Será que gosta de flores, Jaqueline? Será? E tanto que flores são caras, Aloares, você não tem noção, pra casamento, pra aniversário, trenzinho caro, né? E a Débora Silva, que é Miss Santa Catarina 2018, eles que vão se casar em setembro, tem, eles ficaram noivos com dez meses de relacionamento e ele tá feliz da vida. E ela, então, pensa, já arrumou a vida, meu bem. Meu amor. Parabéns aí pra essa galera. Quem é o famoso que está namorando, mas a ex parece que quer voltar pra ele? Não, a ex tem certeza que vai voltar pra ele, só que ela tá por fora do assunto, né? Do babado. Porque hoje... Ele deve ter mel nesse trem, né? Certeza, meu bem. Tem, tem, tem. Não é o Kleber Cauã. Ó, mas não é o Kleber Cauã, não é um dos dois, não, viu? Não é, não. Aí, o que que acontece? Parece que ele tá de ciricutico com a outra, que é ex do outro, e que a atual também é famosa. Babado. É um balai de gato. Daqui a pouco você descobre que esse famoso... Com a Jaqueline Mendonça e a Cobra Nini, na hora da venenosa. E atenção. Agora. A pessoa demora a assumir, de que assume, acaba. Namorou relâmpago. Sim. Quem? Na verdade, eles iam comemorar sete meses juntos, mas era no Mocó, né? Não assumia, não. Aí assumiu hoje, semana que vem o trem acabou. Viu? Por isso que não pode assumir. Não pode assumir. Tem caso que não pode assumir. Enquanto tava no cirurgião, tava ótimo. Isso. Assumiram, o negócio acabou. Estava na calada. Quem é? Vamos saber quem é. É a Fernanda Mendigata e o Kaique. Aguiar, lindo. Eles se conheceram na fazenda, na fazenda, foram felizes lá dentro aí. Ela saiu, depois ele foi atrás e eles manteram o relacionamento e agora ia completar sete meses. Eles se assumiram. Tem duas semanas. Duas. Aí quando foi perguntar pra ela e o namoro, acabou. Ou seja, no Mocó tava bom. Tava bom. Em público. Deu B.O. Mal chegou, já saiu. Atenção. Olha aí. Acabou o namoro então. Felicidade. Atenção agora. Quem é o famoso que está de namorada, pelo menos aparentemente, mas a ex está, digamos assim, stalkeando, está vasculhando a vida dele, querendo voltar. Quem é? Marcando território. Quem é essa pessoa? Gente, a esposa... Na verdade, ele tem a ex-esposa, né? Quem é? 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 Pra ir pro sul, pra ir pro norte. Só que agora, saiu aí, hoje, Marcão. Mas o que é essa? Essa aí é Amanda Beraldi. Ela é uma mulher que ele tá saindo sempre. Linda. Lá no Rio de Janeiro, nas caladas. Ex? Ex-namorada do Paulinho Vilhena, aquele que namorou a Sandy antigamente, né? E aí, o que que acontece? Tá saindo com ela, tá se conhecendo. Estão aí, saindo para lanchar, para tomar um suquinho no cinema. E a Luane, a Luana, inclusive, tá no Brasil. Ela colocou silicone. Ela já voltou de Portugal? Não, na verdade, ela disse que não queria pisar o pé no Brasil, mas aí fazia a cirurgia do joelho, veio lançar aqui no Brasil um programa de televisão e agora trocou as próteses de silicone. Se o Brasil é tão ruim assim, o que está fazendo aqui? Agora, mas ela, tudo indica, ela quer voltar para o Pedro. Não, ela disse que vai voltar. Ela afirmou, a gente vai voltar, porque a gente se ama, a gente tem três filhos, porém, no momento, não. Mas mesmo sendo publicamente chifrada e tudo mais, ela quer? Mas o amor é maior. Tem gente que gosta de cheiro de mel no trem. O amor é porque é o único que suporta ela. Não, pois é. Acho que é o mel mesmo no trem, que é grande, o pote de mel é grande. Ah, está falando em ex, essas coisas, está tendo a maior confusão até hoje, aí na entrevista da Zilu, porque o Zé Zé está falando assim, que teve um dia que ele quis sair de casa, ela chorou e falou, não vai, eu deixo você ficar com quem você quiser, mas não sai de casa. O babado continua. Vai dar muito. Ô, Antônia, achou o Fernandinho da... Não chama pisadinha? Pisadinha? Fernando da pisadinha. Como é que chama lá? Fernando da pisadinha. Cadê a pisadinha? Eu quero dançar a pisadinha, gente, ó. Não, tia, tá ruim. Bota a música, então. Tchau pra vocês, tchau, Jaqueline. Tchau, Lomô. Tchau, beijo, beijo. Obrigado pela audiência, às 6 horas da tarde, em Cidade Alerta Goiás, com o Silvia e Alves. Um beijo, até amanhã, às 11h50 da manhã. Amém. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho